Essa música aqui tem muita história. Principalmente quem vinha na fundição, também no circo, claro. Pegava essa vibe fervendo. E aconteceu realmente. E quem se ferrou foi um DJ da gente das antigas. Amigo do Negralha. Fica quieto não, Negralha. Aí não vai acabar a amizade, não. Marcelo Upa, como você tiver. Aquelas dobradinhas. De tudo, né? Do início. Lá na Tijuca, naquele quartinho do seu. Lá nas beliches, lá. Onde você tiver. Se tudo um dia a gente sonhou. Você e Nelson Meleles. Começaram essa história. A viatura foi chegando devagar. E de repente, de repente, resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo. Aí, compadre, cê perdeu. Se eu tiver que procurar, cê tá fudido. Acho melhor cê ir deixando esse flagrante comigo. No início eram três, depois vieram mais quatro. Agora eram sete samurais da extorsão. Basculhando meu carro, metendo a mão no meu boto. Que era na minha mão. De geração em geração, todos os bairros já conhecem essa lição. De geração em geração, todos os bairros já conhecem essa lição. E eu ainda tentei argumentar. Tapa na cara pra me desmoralizar. Tapa na cara pra mostrar quem é que manda. Porque os cavalos corredores ainda estão na banca. Nessa cruzada de noite encruzilhada. Arriscando a palavra democrata como um santo grau. Na mão errada dos homens, carregada em devoção. De geração em geração, todos os bairros já conhecem essa lição. De geração em geração, todos os bairros já conhecem essa lição. O cano do fuzil refletiu o lado ruim do Brasil. Nos olhos de quem quer, quem quer e me viu. Único civil, odiado de soldados. Como se eu fosse o culpado. No fundo querendo estar. A margem do seu pesadelo. Estar acima de um biotipo suspeito. Nem que seja dentro do carro importado com um salário suspeito. Endoçando a impunidade. A procura de respeito. Endoçando a impunidade. A procura de respeito. Mas nessa hora só tem sangue quente, quem tem. Costa quente, quente, quente. Só costa quente, pois não é sempre inteligente. Feita, feita, feita. Que te agride e ofende pra te levar, levar, levar. Os trocados. Pra te levar, levar, levar. Pra te levar alguns trocados. Era só mais uma dura. Resquício de ditadura. Mostrando a mentalidade De quem se sente autoridade Nesse tribunal de rua Nesse tribunal Nesse tribunal de rua Você duvida Eu ainda tentei argumentar Tapa na cara pra me desmoralizar Tapa na cara pra mostrar quem é que manda Porque os cavalos corredores ainda estão na banca Nessa cruzada de noite cruzilhada Rascando a palavra democrata Com o santo não Não vou errar tantos homens Carregada em devoção De geração em geração Todos os bairros já conhecem essa lição De geração em geração De geração em geração De geração em geração Todos os bairros já conhecem essa lição Toda hora no fuzil Refletiu lá no ruído Brasil nos olhos de quem quer Quem quer e me viu Único civil Rodeado de soldados Como se eu fosse o culpado No fundo querendo estar No fundo querendo estar A imagem do seu pesadelo Estar acima do meu tipo de espelho Nem que seja Dentro do carro Embordado Com o salário Respeito Quem deu só na impunidade Na procura de respeito Quem deu só na impunidade Na procura de respeito Várias horas, ó atrás O que que a gente ganha E gosta que eu te quero E que eu tô com essa coisa Que eu vou ser sempre feliz E me levar Um grande alucinado Que te adinem Pra te levar, levar, levar Pra te levar ao que sonhar Tô, 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 tô Pra te levar, levar Era só mais uma dura Esquício de ditadura Mostrando a mentalidade De quem se sente autoridade Nesse tribunal de rua Nesse tribunal Nesse tribunal de rua Você duvida Você duvida Tribunal, tribunal Você duvida Você duvida Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau